Não tem mais o azar da partida quando eu chego, é, mas essa partida aqui foi quase um parto, tá gata? Nossa senhora, pode a gente ganhar isso daqui? Eu não sei como é que a gente ganhou, pra ser bem sincero. Olha os Minions dando GG. Nossa, mas todo mundo, cara. Vai Minions, vai Minions, vai Minions. Se já tivesse um TP, ele já tem TP. Não, mas agora... Vamos, vamos. Ele deu, ele deu, ele deu, ele deu. Vai, bate, 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 bate. Eu negativo tudo. Sete, faz alguma coisa pela mão, você tem 600k de maestria, matou. Yes! Yes! Isso é horroroso. Uma nova era se inicia. A era em que a Denise chega aqui e a gente não perde a partida, será? Agora passou pra o quê? Pra segunda partida. Lutar pelo bem não é um desafio. Nossa, miga, a gente tá de skinzinha, ó. Migas, tem M7 que sair. Passada. Estou tão muito chocada. Nossa, imaginais, gente. Que por isso? Ai, trocaram. Vá, miga, pra cima. Aqui, esse aqui. Eu não, miga, eu tô com coisa. Ele fechou, ele fechou. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Ele fechou. Tirou o flash dele. Aí, miga, você teve a sua. Galax é a minha, Tim. Amém. Só foi um hit. Negar a vitinha desse menino, eu vou flacar na boca dele. Tem que ser antes do 3 da outra. Mas ele tá muito lá atrás, eu não consigo sair. Ah, ele já. Ah, tá aqui. Obrigado, galerinha da moral. Fui! Caraca, lá que eu tô porra. Fiquei pra churpa. Louca, muito louca, louca, louca. Nossa, que insuportável, gente. Eu odeio o Zac. Eu odeio o Zac com todas as minhas forças. Tá bom. Eu sei, já. Vou pegar já também. Eu não. Essa é a Vex também. Se ela combar bem, ela mata ele. Estão nele. É tipo a composição do time dele. Ah, eu não gosto desse menino. Golaz. Legal. Fui, cara. Negar. Meu guru, eu dou a boca dela. Só aquele meme da caralho com o cara. No próximo é do cara, eu vou na cara dele, velho. Eu estouro a cara desse menino. Não, 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 não. Entendeu? Eu estouro a cara dele, de verdade. Cadê? Eu não vou deitar. Matou. Aonde? Nossa, o Zac tirou. Lá no mid. O Zac tirou a menina da Ud, da Lux. Nossa, gato. Vamos jogar. Uma participação. Não está afim, não. O Zac é insuportável. Isso aqui. Amiga. A hora que você estiver de novo, você fala, amiga. A gente vai em cima desse gym. Eu tenho coisa, amiga. Eu tenho ulti, ulti. Sim, sim. Vem que é, vem pra cima, vem pra cima. Vem, vem. Vem. Ai, amiga, não deu bom, não. Deu sim. Segue, 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 segue. A vidinha, amiga. Matei, matei. Eu parei de bater porque achei que já tinha matado. Tá bom, tá bom. A gente matou. Mas você está vendo que eles precisam respeitar a gente, tá? Não mata, amiga, que ela tem ulti. Ela tem ulti. Não sabia que ela tem ulti, não. Mas eles têm que respeitar a gente, que a gente também não toma pau, não. Ah, não, não tomamos pau. Não tomamos, não. É que elas são mais fortes, porque elas têm três ganks, ah, senão a gente estava globalizando. E a gente se f*** um pouquinho aqui com o Brindis. A gente está fazendo isso aqui, ó. F*** nossa lane. Mas se estivesse, tipo assim, 0-0, aí a gente se barbarizava com a cara delas, entendeu? Com certeza. O Zeg vai vir pra cá, amiga. Vamos conseguir mais... 100% amiga. 100% ele vai vir pra cá. Tá top, tá top, tá top. Você já viu que eles já estão com medo. O respeito vem. Eu... Estava assistindo os vídeos do Lost Ark. Ai, é tudo. Amiga! Não. Ah, quem tá aqui, quem tá aqui. Coisa tá aqui, coisa tá aqui. Peguei, 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 peguei. Humilhei. Vai, bufo. É, gata, respeita. Aluxerro. Nossa, bem na hora. Que delícia. Se não fosse... Ai, agora eu transformei. Olha lá, gente. Acho que não é vocês, acho. Não é? Nossa, ela tá perfugosa. É. Ui. E eu negastou o Lost. O Zack tá aqui. Ai, amiga. Ai, amiga. A gente tá tentando descer. O Zack tá ali. Tá safe, tá safe. Morri. Precisa de ajuda, precisa de ajuda. Ah, tô morto. Vou negastar. Ah, é, vocês vão tentar fazer aqui o negócio. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. A Vex tem que tá aqui. Vex! Ai, meu Deus. Perdemos, perdemos, perdemos. Perdemos. Sai que louca! Muito louca! Obrigado, galera. Obrigado, galera. Fui! Obrigado, já tinha aqui, já tinha aqui. Eu não sei fazer, não sei eliminar. Eu fiz o drag. Ai, eu barbarizei completamente. Não, ele surtou, né? Vou sair daqui, vou sair daqui. Mas ele vem com ela. Confesso que eu queria matar essa Leona, tá? A Leona sou eu, né? Oh! Tudo bom? Quanto amor. Ah, mas o que tá vindo? O que tá vindo? Tudo bom. Ela vai tirar só a Pikmin, que você vai deixar. Vai, vai tirar sim. Agora eu vou recortar. Vou sair. Não sei se esse negócio pega fogo. Não tem problema, não. Amiga, o Zé que tá aqui. Tá aqui. Eu tenho o UDS. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, matei. Agora o Zó tá ótimo. Mas era meio óbvio que ela tava ali também. Ah, aqui eles vão derrubar, porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho dano pra segurar. Nossa, e a gente conta todos, né? Conta todos. Conta todos. 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 A Vex, ela ressurgiu, ó. Querendo não sair do meio. Nossa, eles tão levando tudo lá. Ah, sei. E o veneno no Blue vai entender, gente. Que isso? A Vex errou o negócio dela. Bota o fogo nele. Tá ligado ou não? Não. Vai sair agora também. Eu não queria vir pular em mim? Mano, eu não ia vir pular em mim? Ué, não tancou não? Tem Z. Adorei. Opa. Vex de toda hora, sobe esse menino, cara. Comigo. Sai. Será que eu levo aqui? Quem tá vivo? Vem, 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 vem. Nããããããã. Ai, de novo? Ai, quase. Gente, de novo esse menino, de novo. Tadinho. Toda vez a mesma coisa. Toda vez cheia a Vex e fome e riu. Olha aqui, olha onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô. Terceira vez. Tem três lá. Então se prepara. Foi! Tá bom. Ah, é Lux é na mid, né? Muito parso. Não conseguimos levar. Não foi o Orphys aqui, minha que dava para se soltar. Oh, de novo cara! Toda hora esse menino. Qual o seu problema cara? Não conseguimos levar. Por que você está tão obsesado com isso? Não é sobre isso Não é sobre isso Não é sobre isso, tá tudo bem Oi galera, tudo bem? Muito que bem Aqui tá tudo ali Pra mim isso é muito roubo, gente Não faz sentido nenhum Eles não estão tomando um coro pra eles terem bounce back Vai ter bounce back do quê? Tá 22x22 Ai, foi triste O jogo é certinho Eu mato mesmo Eu mato mesmo Mentira Ela me pegou debaixo da torre, que mentira Olha a vida do menino Nossa vida que o menino saiu O cara tá doido Três por aí Não tem segredo É, mas a Vex tá indo Só esperar Só esperar Não vai, não vai O menino começou, por que ele começou, cara? Não, gente É só esperar Eu também Por que a Vex foi, gente? A base deles era só esperar Não Eles não tão nem vendo Olha os meninos dando GG Vai Minions, vai Minions, vai Minions Vai Minions Se a gente tivesse um TP Não, mas agora Vamos, vamos Ele deu, ele deu, ele deu Vai, bate, bate, bate Eu negatou tudo Sete, faz alguma coisa pela multa Você tem 600k de maestria Matou Yes Yes Isso é horroroso Isso é horroroso Tudo Eu perdi assim Dá um ódio no coração Tudo Eu perdi um jogo assim Nossa, eu perdi vários jogos assim Gente, mas isso dá um ódio no coração Você não tá entendendo Tchau Tchau